Valeu a pena esperar! Mude-se agora para os melhores bairros do Recife! São 10 opções de empreendimentos com a qualidade Gabriel Bacelar. Apartamentos de 1 a 4 quartos prontos para morar com aquela oferta que só a Imobiliária Eduardo Feitosa traz para você! Descontos e condições especiais! Não perca tempo! Acesse ofertasgv.com.br ou ligue 359-4699. Ofertas Gabriel Bacelar é com a Imobiliária Eduardo Feitosa! Imobiliária Eduardo Feitosa!